Fala pessoal, chegamos então ao último short vídeo da série Hotel Intercity em Itupeba Voltamos a falar para vocês que essa é uma excelente opção Se você vier para o Hopi Hari, se você vier para o Wet n Wild Ou vier fazer compras no Outlet Premium Fica aqui a nossa dica Esperamos que se você é de outro estado e vai vir para alguma dessas atrações Curta aí essa estadia e lembre-se que você pode sempre contar com as nossas dicas Além de contar com as nossas dicas, também conte com as nossas lives Se curtiu as nossas dicas e está chegando agora Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se em nosso canal Tchau